que de forma muito curiosa e muito emblemática, foi marcada pelo tema da maconha. Porque no primeiro semestre teve a marcha da maconha em 2 de maio, aliás, 2 de maio, foi 21 de maio, 2 de julho, depois foi a outra, 21 de maio, que foi reprimida brutalmente, e depois teve mais 3 mobilizações, as duas marchas da liberdade, e finalmente a marcha da maconha permitida pelo Supremo Tribunal em 2 de julho, o que fez com que 4 manifestações de rua ocorressem no primeiro semestre em São Paulo, e desencadeando marchas de apoio em 40 cidades do país, por causa da perseguição à marcha da maconha. No segundo semestre, a PUC foi fechada durante uma sexta-feira, por causa de uma festa que ia tratar desse assunto, e finalmente nós tivemos aqui na USP o incidente todo que vocês conhecem. Isso tudo me faz pensar que o conflito da USP, ele na verdade é dois conflitos ao mesmo tempo. É um conflito ligado a um interesse específico da universidade, que é a questão da ausência de democracia, do fato de que a reitoria é ilegítima, que não se cumpre aqui nem sequer a disposição da lei federal da LDB, que exige 30% de estudantes e funcionários nos órgãos colegiados. Então existe uma situação antidemocrática que transbordou na USP com as últimas decisões ilegítimas da reitoria, e que causou, enfim, a insatisfação geral da comunidade. Isso é uma luta, e que está ligada ao protesto contra a política de segurança da reitoria. Mas tem uma outra luta, que é a questão da maconha. Nesse sentido, o que ocorreu aqui foi uma batalha da guerra contra as drogas. Foi uma batalha que foi vencida pelos estudantes, e que constituiu um motivo de orgulho da nossa parte, porque a gente conseguiu enfrentar a repressão policial e conseguiu demonstrar para toda a sociedade um espírito de solidariedade com as vítimas da repressão, que é algo que se for copiado em todas as periferias, vai causar certamente uma situação de, enfim, insustentabilidade para a campanha sistemática que a polícia faz contra a juventude no país. Então, a batalha da guerra contra as drogas, que foi travada aqui, eu acho que ela ficou depois, de certa forma, ofuscada. Ela ficou camuflada, até mesmo, porque não foi ressaltado a legitimidade dessa reivindicação. Ao contrário, teve pessoas que começaram a interpretar a questão da maconha como se ela fosse algo que não tinha nada a ver com o movimento. Por exemplo, teve um artigo, eu não me lembro de quem, que dizia assim, a USP é maior do que a maconha. Eu fiquei pensando nesse artigo, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a maconha é maior do que a USP. Porque a USP, obviamente, não é algo do interesse apenas dos quase 100 mil estudantes que estão aqui, dos 5 mil e tantos professores, etc. A USP é um interesse geral da sociedade, mesmo que indireto, mesmo que a maior parte do povo não possa entrar na USP e cursar aqui, eles podem, de certa forma, usufruir de uma série de conquistas que a USP traz para o conjunto da sociedade. Mas a questão da maconha é um tema que diz respeito a milhões de pessoas que são objeto cotidiano de um assédio policial cujo primeiro pretexto é a busca por drogas. Só no universo da USP, segundo a pesquisa da Folha de São Paulo, 28% dos estudantes já fumaram maconha. E cerca de 13% já o fizeram no campus. Isso numa pesquisa que sempre tem subnotificação, porque é um fato, enfim, tabu, etc. Um fato que traz problemas para a pessoa que o assuma. Então há subnotificação nesse tipo de pesquisa. Se a USP, então, é um conflito interno dela que diz respeito, enfim, à falta de democracia e o tema da maconha é muito mais geral para a sociedade, eu acho que houve uma incompreensão na prática correta para evidenciar que o tema da maconha não era um motivo para se envergonhar. Não era um privilégio para se dizer que a gente quer tolerância com os consumidores na USP. Era para dizer o contrário. Era para dizer que o que a gente quer é, em toda a sociedade, que a polícia não fica assediando os jovens que estão fumando maconha. Seja na Praia de Santos, no Parque Ibirapuera, no show do SWU ou num jogo de futebol. Quer dizer, a perseguição ao uso público em espaços abertos do consumo de drogas é evidentemente uma violência que em vários países do mundo não se comete mais. Em Portugal, por exemplo, é a coisa mais normal do mundo, garantido por lei. Nos jogos de futebol as pessoas fumam no estádio, no show se fuma, etc. Depois se colocou uma outra questão por parte também de um artigo de um colega que chegou a dizer que nunca foi parte das pautas do movimento estudantil a legalização da maconha. Eu fui do movimento secundarista em 1980. Eu fui presidente da UMS e da UPS quando elas se reconstruíram depois do término da ditadura. Inclusive, os nossos antecessores tinham sido assassinados, os presidentes das entidades. E desde o nascimento do movimento secundarista, nos anos 80, que a gente inscreveu essa pauta como parte, enfim, estratégica das reivindicações não só dos estudantes, mas de toda a juventude. Infelizmente, essa compreensão de que a questão da maconha e da guerra contra as drogas é um tema central nas lutas sociais do país, ela não abrangeu a maior parte dos movimentos sociais do Brasil. E eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem pela frente, que é ganhar a sociedade, sobretudo a sociedade ligada à mobilização social, para defender a causa da maconha. Porque a esquerda teve durante muito tempo uma posição cúmplice da guerra contra as drogas. A União Soviética, China e Cuba são signatários dos tratados internacionais, desde a Convenção de 1961 até a revisão em 1970 da época do Nixon, etc. A tradição da esquerda, por uma série de razões ligadas, enfim, à degeneração estalinista, a um puritanismo, enfim, de traço sacrificial, muito presente, sobretudo nas tradições mais guerrilheiras, etc. Sempre viu reivindicações ligadas à esfera, digamos assim, da defesa do direito ao prazer, como algo que não tinha a mesma dimensão, enfim, de legitimidade, ou mesmo se enfrentava diretamente a elas como sendo ilegítimas. Existem até hoje grupos no interior do PT, grupos do movimento estudantil, que são contrários à legalização da maconha. O MST, por exemplo, é contrário à legalização das drogas. No interior dos sindicatos, há uma reação muito forte contra essa bandeira. A Conlutas, que é uma das articulações sindicais alternativas, pagou a fiança dos presos com mais de 40 mil reais. Houve sindicatos que vieram reclamar na Conlutas, como que vocês estão dando dinheiro para esses maconheiros. O Magno me disse que mesmo na base do Sintuspe, teve companheiros combativos do Sintuspe, que vieram reclamar como que o Sintuspe se solidariza com essa questão. Então, eu acho que o mais importante desse movimento foi o fato dele ter colocado no centro da produção intelectual brasileira um debate que estava totalmente ausente. Ao contrário, quem vinha levando esse debate era um ex-professor da universidade e ex-presidente da república, que é o Fernando Henrique, que o fez de forma, digamos assim, no mínimo, muito oportunista, porque ele, enfim, no seu período governamental, manteve a política vigente da guerra contra as drogas, subordinada aos Estados Unidos, e agora revê isso criticamente. Mas, curiosamente, a faculdade de onde ele provém, que é a nossa faculdade, nunca discutiu esse tema de forma sistemática. Nós já fizemos alguns simpósios, em 2007 houve um simpósio que até redundou num livro, Drogas e Cultura, que hoje está, em 2005, que foi, enfim, que o livro está publicado, disponível até online, etc. Mas, depois desse simpósio, praticamente não houve mais debates. Então, se a gente olhar, digamos assim, para o futuro e pensar como que vai se rever retrospectivamente o que ocorreu no ano de 2011, o que os livros de história vão dizer no futuro? O que foi mais importante em 2011 para o tema do debate público da maconha? O filme que o Fernando Grosten fez com o Fernando Henrique, o Quebrando o Tabu, ou o Conflito da USP? Eu acho que o Conflito da USP vai ser muito mais registrado nos livros de história, porque ele é o que está inserindo o tema da maconha e das drogas em geral na pauta do movimento social como movimento de massas, que vai buscar um lugar ao sol, da mesma forma, de certa forma, que o movimento homossexual já conseguiu. É preciso ganhar o espaço público para tirar a estigmatização que esse tema continua tendo e ganhar, inclusive, os aliados do próprio movimento social que continuam sendo preconceituosos com esse tema. Então, eu acho que a grande virtude do que ocorreu aqui, além da demonstração de solidariedade com os colegas e de rechaço à interferência da polícia, o que se constitui num verdadeiro modelo a ser repetido em outros lugares, é o fato de a gente ter conseguido introduzir um tema que a gente nunca tinha se debruçado a fundo e agora se tornou obrigatório. Como que se tornou obrigatório? A gente tem que chamar a todos os colegas dessa faculdade a se pronunciarem sobre esse tema. A gente tem que fazer um grande evento e a congregação, inclusive, já deu a, digamos assim, o apoio institucional, a brecha institucional para que isso ocorra e fazer um grande debate das alternativas ao proibicionismo, que não se trata mais, enfim, de se vamos legalizar ou não. A legalização é uma coisa que já está colocada como, assim, a luz no fim do túnel, é a saída do paradigma atual, porque é um tema central do ponto de vista econômico. Maconha é o primeiro produto da Califórnia, da agroindústria da Califórnia, é o primeiro produto da agroindústria do Canadá, a agroindústria do Canadá.